Ah, que saco... Não se preocupe, Coreia-chan. Você fez bom jogo. Yeah, don't worry about it. Você realmente jogou very well. Quem deve estar comemorando vitória mesmo deve ser Bulangelo Sumida. Brasil, o que é isto? Você está chorando? É claro que eu estou. Você não viu meu jogo contra a Coreia do Sul? Brasil, você ganhou com quatro gols. Ah, quatro gols no primeiro tempo. Que incrível, maravilha. Vai ser o segundo. No segundo tempo eu não dei um gol. Não saiu um golzinho. E pra piorar, pra piorar, eu ainda tomei um gol. Brasil, eu acho que você está exagerado há um pouco. Quem que eu estou tentando enganar? Eu não mereço estar nessa Copa. Eu não tinha que estar aqui. Eu sou uma farsa. Pelé, meu rei Pelé, eu falei com você, meu rei. Me perdoa. Que destreza.